Essa é a Copos.com, vem, mas venha mesmo porque tem variedade, preço baixo e claro, lojista compra pra revender. Olha a clássica aqui da Copos.com, essa mesa maravilhosa. Toda semana eles mudam pra trazer uma opção diferente pra você. Eu vou falar de festival de peças em vidro, tem muitas opções, quadrada, redonda, maior, menor, a partir de R$ 14,90. Copos de cerveja da Gamatã tem uma grande variedade, são kits, tem avulsos também, diversos temas. E tá na moda Elgin e o copo bacana tem duas unidades, R$ 39,90, vem buscar. Panelas avulsos de diversos tamanhos, cores e modelos e tem caçarola, tampa em vidro e vestimento de cerâmica a partir de R$ 79,90. Olha só, garrafas de diversos tamanhos e modelos a partir de R$ 9,90, olha que demais. Em clima de Natal, essa data tão especial, quer decorar sua casa, deixar ela toda bonita pra receber seus convidados? Tem os moldes aqui temáticos, olha que bacana, R$ 29,90 apenas. Linha de copos importado tem uma grande variedade, diversos formatos e acabamentos, é cristal ecológico, esse modelo caixa com seis a partir de R$ 39,90. Talhera, avulso, sempre é bem-vindo também, tem uma grande variedade, ó. Faca, colher ou garfo a partir de R$ 3,90 cada. Essa loja maravilhosa tem tudo pra decorar, peças em vidro, coloridas, tem fruteira, centro de mesa e o abajur voltou com tudo. Tá super em alta a partir de R$ 99,90. Copos é assim, tem variedade pra decorar, presentear com o melhor preço. Corra pra cá, então anota o endereço, é Costabile Comenale, número 21, acesso do quilômetro 30 e meio da Aposto Tavares, sentido interior. Abre de domingo a domingo, aceita todos os cartões e ainda parcela até 10 vezes sem juros. Essa é a Copos, vem!